E aí galera do canal, beleza com vocês aí pessoal, beleza né? Bom galera, estamos aqui, vai rolar mais uma festa aqui, mais um evento né, onde a gente vai comandar aí né, eu, o DJ Vinny que está lá no fundo lá que vocês estão vendo né ó, e a gente está numa casinha, um vio de residência aqui né pessoal, onde vai rolar um casamento né, vai rolar a cerimônia e também a festa, tudo aqui né, nossa pegou uma sombra aqui agora, então estou dando uma panorâmica aqui do espaço aqui pra vocês né, tem piscina e tal né, e aí a gente vai lá pra uma fichinha de dança agora né, vai ser aqui dentro mesmo a ficha hein. Olha o que tem aqui galera, eu nem gosto disso hein, mas eu vou mostrar pra vocês né ó, olha isso aqui ó, dá um close aqui ó, 3 barril de chope, ligado e mais 2 de reserva hein pessoal, mais 2 hein, só vim aqui se servir ó, que beleza ó, Ah moleque eu gosto hein, gosto um pouco né, vamos lá na fichinha de dança agora aí né, Que é a fichinha de dança né pessoal, escotinique, pá, tapete quadriculado né, Esse pézinho aqui é o kit básico tá galera, kit básico ó, peça de luz aí né, DJ Vini aqui e tal, né, Compradorinha Nuba, que pá, CDJ 100S e tal, Hotbook né, Tem mais umas duas né pessoal ó, Aí vou mostrar pra vocês agora onde vai ser a cerimônia hein, É aqui ó, uma casa muito top aqui pessoal, espaço pra evento aí, show de bola hein, Então a cerimônia vai ser aqui galera ó, Tá, então o que que vai acontecer, os noios vão casar aqui né, E já vão cair pra jantar e depois pra pista de dança onde vai rolar aí, a festa né, Baladinha ficou mandada por mim e o camarada DJ Vini né, que vocês viram, Então aqui vai rolar a cerimônia, ali vai essa mesinha branca aqui ó, acho que vai ficar um pastor, Um juiz, sei lá o que que é isso aqui né, que vai falar e vai fazer a cerimônia, mas beleza, E tamo aí né galera, eu gosto pouco disso aqui viu, eu gosto pouco, Eu gosto tão pouco que eu não consigo parar com isso viu, É bom demais galera, aqui eu vou mostrar a casa aqui pra vocês ó, É uma casa né pessoal, mas é um espaço pra evento né, alugável né, isso aqui né, É alugável, beleza galera, tamo aí, vamo pra mais um evento aí né, Quem sabe eu não faça uns vídeos aí depois e solta no canal aí da pista de dança né, Ligado, tudo funcionando, máquina de fumaça e tal, iluminação né, Feliz galera, vamo que vamo com o som não pode parar, GG Vini, Dá um salve hein, É nóis galera, valeu, forte abraço